Salmos 22 Bíblia Sagrada Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, Confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu, que és o que me tiraste e fizeste me confiar, estando aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de bazã me rodearam. Abriam contra mim suas bocas, como a de um leão, que despedaça e que ruge. Como a água que derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como caco e a língua se me apegou ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste, das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvartei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. Temeio todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti. Na grande congregação pagarei os meus votos, perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá. Será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça. Ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Chegarão e anunciarão a sua justiça. 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 Chegarão e anunciarão a sua justiça.